Oi galerinha, tudo mais com vocês? Ainda bem que eu tava indo ao banho. Hoje a água tava bem quente. Eu fiquei com medo de virar um chá. Pra tentar não fazer chá, minha mãe sabe. Ô mãe, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo chá de boldo, bebê. Como que faz chá? Eu vou lá na horta, pego o boldo, pico bem picadinho e coloco na água fervendo. O que que é fervendo? Fervendo é uma água quente, muito quente. Se pegar na gente, até queima. É, bebê. Mamãe, o que você tá fazendo? Agora eu tô fazendo chá de gengibre. De novo? Pegar tanto de chá. Ah, eu adoro chá. Como faz, mamãe? Eu pego o gengibre, pego uma faca bem afiada e corto assim um pedacinho. Aí depois eu coloco na água fervendo. Mamãe, o que você tá fazendo? Passando batom, bebê. Eu vou batar também? Hoje não, filhinha. Aquilo é um pedante. Você vai numa festa. Não é bem uma festa, filha. É um chá de bebê. Você quer ir? Chá de bebê! Não, mamãe. Pode ir. Eu vou brincar com o meu papai. Eu vou olhar a aula de hoje. Você gostou? Deixa aqui nos comentários. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.